A imprensa europeia desta segunda-feira repercute o ataque a policiais cometidos pelo ex-deputado federal e aliado do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson. Para o jornal francês Le Monde, a violência é uma mostra do estado de tensão que atravessa o país há apenas uma semana do segundo turno da eleição. Já o espanhol El País diz que o incidente causou uma onda de preocupação na reta final da corrida pela presidência na campanha mais polarizada das últimas décadas e gera temores de que Jair Bolsonaro não aceite uma possível derrota e decida estimular seus apoiadores a se mobilizarem contra os resultados.